Oi, Fubazada! Tudo bom com vocês? Gente, eu espero que isso esteja bom. Hoje eu não tô exigindo nada de vocês, gente seu. Eu só vou exigir que vocês assistam meu vídeo aqui porque vocês são um amor de pessoa. Oi, eu na verdade vim falar sobre exigentes que perguntaram pra mim Fubá, o que você vai exigir lá no camarim do teatro? Eu fiquei pensando, gente, eu não sei o que exigir. Pobre é um negócio, né? Deseja de tudo na vida, quer de tudo. Fica prometendo que no próximo salário vai comprar tal coisa. Tá aqui na minha chance de exigir, eu não sei o que exigir. Fiquei pensando, tendo água pra me beber, em banheiro com papel higiênico pra qualquer coisa, eu ter pra onde correr? Tá bom já. Não sei o que exigir, gente. Não tem o que exigir na verdade, né? Como eu falei, tendo água, tá bom, a gente enche a barriga pra ir lá, né? Não sei, que isso queira dar comida pra mim. Mas não posso comer uma comida muito forte. Imagina se eu como uma feijoada, como que eu vou fazer show pra vocês depois? Me dá um negócio da barriga lá no meio do palco. Vou ter que fazer o show sentado num pinico daquele branquinho que é de ferro, lembra? Se você já fez obra num pinico desse, um beijo pazinho que vocês tiverem. Mas daí, fubá, eu fiquei pensando aqui, vamos ver o que os famosos exigem do show exigem. Exigem, ó. Vamos ver o que os famosos exigem. Aqui tem um monte de exigência que eu separei aqui com vocês. Vocês esperam pra ver a exigência do latino, eu achei muito desaforo. Apesar que a Ivete Sangalo exige ele também, mas a Ivete Sangalo é a Ivete Sangalo, né, querido? Bom, antes de começar a ver a exigência, se inscreva no canal, fubá. Não seja coração peludo, se inscreva mesmo. Não custa, vocês estão aí na casa dos seis, estão coçando, não estão fazendo nada. Se inscreva no canal, eu vou ficar louco de feliz. Quem já estiver inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver o que vocês gostam aqui do vídeo. Que daí o YouTube vai touchar mais vídeos no celular de vocês. E também você vai ver que já tá marcado com joinha, você fala, ah, esse eu já assisti. Eu vou assistir o outro agora, e daí você vai dando joinha em tudo que você assistiu. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vamos ver as exigências. Ó, a dupla Fernanda e Sorocaba, eles fazem questão de ter um bolo caseiro. Ou seja, é um bolo que cuida de alguma chacra, né? Eles gostam de goiabada, água e dois frangos assados. É frango que andou pra rua o dia inteiro em época de calor, não passou a hipoglose do rego, não vão de uma coxa entre a outra, tá tudo assado, fubá. Não passaram nenhuma maisena na coxa do frango. Então o Fernanda e Sorocaba gostam disso. Já o Gustavo Lima, o Gustavo Lima, ó, tem o hábito de fazer um pedido bem simples. Ele gosta de pão com carne moída, que é comida de casamento de pobre antigamente, né? Antigamente juntava todas aquelas pessoas, com aqueles ternos de gente morta. Em vez da manga vinha aqui, vinha aqui na mão. A hora que a pessoa roubava uma coxinha, você nem via que tava escondido no terno. Casava aqueles homens de terno branco. E as mulheres com aqueles vestidos brancos, bufantes. Daí o que que dava pros convidados? Era tubaína pras crianças, chopp, quando os padrinhos ajudavam a pagar. E aquelas bacias de alumínio cheias de pão com carne moída. Passava que passava a turma dando bote em cima da bacia, assim, ó. Então é o que o Gustavo Lima gosta. Eu também gosto, né, gente? Vocês também gostam. É uma delícia. A Anitta. A Anitta exige pizza de calabresa. Ai, que delícia. E vodka importada. Ah, se eu fosse contratante. Levava vodka pra Anitta. Tá aqui, dona Anitta. Ela falou, mas isso aí é importada? Eu falo, ah, Paraguai é importada, né, Anitta? A hora que a Anitta fizesse o quê? Eu falo, não, Anitta, fica despreocupada. É uma vodka tão boa que tanto serve pra você beber, abastecer carro ou limpaixão. É uma vodka três em um. Falando em vodka, veja o Bruno e Marrone. Pobá do céu, vocês vão cair de costa, dura e preta, com paletó abotoado e as quatro velas acesas, ó. O Bruno e Marrone, ele exige uma caixa de água mineral sem gás. Uma caixa de água mineral com gás e sem gelo. Uma caixa de água mineral com gás e gelada. Doze refrigerantes em lata, sendo seis coques, seis fanta. Seis refrigerantes diet em lata, sendo três coca e três guaraná. Duas caixas de cerveja. Um litro de uísque, doze ano. Ou seja, tem que levar o RG do uísque. Uma Red Label de oito anos. Uma garrafa de vodka. Tem uma marca aqui que eu não sei nem falar o nome. Um vinho Lambrusco. Uma tequila José Cuervo Prata. Isso aí não é exigência de camarim, gente. Isso aí é lista de compra pra abrir um bar. Só falta ele pegar o Alvara na prefeitura. Ai, como será que eles bebem tudo isso? Gente, depois de beber um tanto desse, você não sabe quem que é Bruno e quem que é Marrone, querida. Vamos ver o da Ivete Sangalo. Olha o que eu falei pra vocês. A Ivete Sangalo é exigente. Fubá, ela gosta de comida japonesa. Então ela pede 100 peças de sashimi. De preferência, salmão, atum, camarão e polvo. E os frutos do mar têm que ser entregues no camarim uma hora antes do show. Vocês viram? Que é pra não azedar o peixe, né? Imagina, a Ivete Sangalo termina o show, vai chegando ali e tá... Nossa, mas tá um cheiro de peixe. Será que as dançarinas não tomaram banho hoje? Ai, mentira. Mas eu, por exemplo, eu já ia pedir frutos do rio. Eu ia querer 100 peças de lambarim, de preferência frito e sem cabeça. Trair a frita e queixinho de tilápia. Gente, queixinho de tilápia é uma delícia. Se vocês não comeram, eu como ainda. É o queixo da tilápia frito. E tudo fritado no camarim uma hora antes do show, que é a hora que eu chegar lá. Eu não quero ver fedendo gordura. Ai, que finíssimo, né, Vagini? Eu na peixada depois. Daí tem o Lulu Santos. O Lulu Santos, ele gosta que tenha seis cocos preparados, cortados a tampa e a bunda do coco, pra ele poder furar na hora que ele for beber. Daí aqui no site tá escrito aqui, ó, singelo e fácil de agradar. É porque vocês não sabem o preço que tá o coco aqui na minha cidade. Tá mais fácil comprar a vódica da Anitta do que o coco do Lulu Santos. Não tá fácil não, fubá. Ó, o Marcelo D2. O Marcelo D2, ele gosta de sanduíche de pão de forma com manteiga e queijo prato. Gente, até hoje eu não sei qual que é a diferença do queijo prato e o queijo mussarela. Eu como, como, parece que igual. Será que a turma tá vendendo o mesmo queijo falando que é diferente pra mim? Vocês sabem a diferença também? Vou voltar aqui. Cadê? Eu escolhi linguiça aqui. Não, não. Não é. É outra coisa. É demais, né, pessoal, pedir seis gomos de linguiça cortado de fianco, gente? Voltando, o Marcelo D2, ele ainda gosta de duas pizzas grandes de calabresa e mussarela que devem ser entregues 10 minutos antes da sua chegada. Quer dizer, se ele chegar antes do motoboy, ele não aceita. Ele fala, não, não foi isso que eu exigi. Ou seja, quando falta 10 minutos pra acabar o show, o motoboy passa com a pizza pendurada na cabeça, na frente do palco. Fala, ó, seu D2, tô levando aqui, ó, 10 minutos pro senhor terminar o show. Deixa eu ir lá. O Luan Santana, gente. O Luan Santana, ele pede seis caixas de achocolatado gelado, mas não fala a marca, mas certeza que é todinho. O Luan Santana não ia beber aqueles todinhos de uma rasgueira, eles iam querer todinho dar todinho mesmo. Ele pede quatro litros de água de coco e também gosta de bombons e chicletes. Tem que pedir um dentista depois também, né? Porque se for num embalo desse, o dente apodrece tudo. O latino, gente. Olha só a exigência do latino. O latino tá demais. Ele exige um ferro, uma tábua de passar roupa e um arara pra colocar o figurino. Será que ele passa roupa antes do show? Ah, imagina, já trabalha a vida inteira e na hora que fica famoso vai passar roupa, mas nunca nesse Brasil. Eu ia pedir uma camareira também pra passar minha roupa. Ele também solicita um ventilador grande e um micro-ondas com três opções de refeição. Olha só, ó, como estamos. Ou ele gosta de feijoada fulgine, que eu não faço ideia do que que seja. Lasanha bolognesa, deve ser de carne moída, né? E empanado de frango com queijo, presunto, com arroz e legumes. Nossa, isso tem que ser depois do show, né? Imagina, antes do show. Coitado, latino, não consigo nem latir. Olha a Aline Barros. A Aline Barros, ela gosta de um camarim exclusivo pra ela. Porque ela não gosta de falação na orelha dela, que olha, ela é religiosa, mas se atentar muito a vida dela, é perigosa ela grudar muito pela garganta. E ela gosta também que tenha bastante frutas. Eu, se fosse contratante, ia colocar lá uma penca de banana pra ela. Ela falou, mas cadê a fruta? Eu ia falar assim, olha, dona Aline Barros. Banana é fruta. E ela gosta de suco também. Eu já ia mandar, ela falou, qualquer coisa, você pega açúcar, pega água, bata a banana e, no caso, é suco de banana. O seu Jorge. O seu Jorge faz questão apenas de tomar um caldinho de feijão, de preferência encorpado. Ou seja, tem que levar farinha de trigo pra misturar no feijão dele, apurar no fogo, porque é pra dar uma sustância. E com molho de pimenta, ele gosta também, que é pra ajudar a arder a beira depois. Ó, a banda roupa nova. Porque uma hora dessa já não é roupa nova mais, né, gente? Faz tempo que tá essa banda aí. Ih, é uma banda boa, mas a roupa maior dessa já é roupa antiga, né? Mas eles cantam super bem. Ó, vamos ver o que eles pedem aqui. Eles pedem 30 sanduíches de metro, 2 garrafas de uísque, 12 anos, 40 latas de skol, 30 tábuas de frio, 3 cestas de damasco, amendoim castanha, 2 litros de suco da marca ADES, chá de erva cidreira, café, chocolate quente, quibe risoli, caixa de chocolate, bis e frutas diversas. Gente, isso aqui não é uma exigência de camarim? Isso aqui é uma compra do mês. A minha compra de casa não dá exigência desde um camarim? Quantas pessoas que tem na banda roupa nova? Será que você não conta de comer tudo isso? Será que ele joga depois? Tô quase pegando a maninha de fuçar camarim depois dos artistas foram embora, que aquele dia lá, que eu tava em Americana, o Tom Cavalcante fez show. A hora que ele saiu do show, eu entrei no camarim dele. Ali tinha salgadinho, tinha uva, tinha suco. Eu comia até as uvas do Tom Cavalcante. Ah, tava com vontade de fubar. Imagina o resto do camarim do roupa nova, que delícia. A gente sai lá infartado de tanto comer. Bom, vamos continuar aqui. A cantora Paula Fernandes, ela gosta de ter seu camarim uma esteira de corrida. Imagina, gente do céu. O produtor fala assim, mas cadê a Paula Fernandes? Que terminou o show, desapareceu. A turma fala assim, ela tá lá correndo a esteira lá no camarim. E eu falo assim, ah, desligue lá, força. Desligue que a conta tá vindo cara, e aqui não é pistolinha que eu quero ficar correndo. E se ela vir reclamar, eu ainda falava, ó, dona Paula Fernandes. Já me basta ver os passarinhos que a senhora deu pinga, pra eles ficaram tudo pássaros de fogo. A senhora não exija muito, não. Ó, o Zeca Pagodinho, fubá, ele reforça a sua fama de cara simples, tá escrito aqui. Fazendo apenas duas exigências. Uma planta espada de São Jorge, que é assim pra ficar na decoração num canto. E cerveja bem gelada, só que não falou a marca aqui. A espada de São Jorge é pra espantar uma olhada, a inveja, né, a trairagem. No caso, se não funcionar, ele pega uma espada de São Jorge e dá na cara da pessoa que tá com maldade com ele. Duas espadadas de São Jorge, querida, induca qualquer um. Que eu, quando eu era criança, apanhei de espada de São Jorge, eu era educado e abençoado de uma vez só. Que amanhã é capaz. A Daniela Mercury, fubá. Tá escrito aqui, ó. Como uma boa filha de santo, sempre pede rosas brancas e amarelas. Referências a Oxalá e Oxum. Ah, eu se fosse o santo, eu vinha no sonho da dona Daniela. Falava assim, Daniela do céu, pelo amor de Deus, chega de flor. Peça comida, mulher. Peça comida, pelo amor de Deus. Que flor, se quer oferecer flor pra entidade, você oferece pro Jorge Tadeu. Se vocês lembram da novela do Jorge Tadeu, que dava flor pra ele, um beijo fazia no que vocês vivem. E por último aqui, tá escrito o rei Roberto Carlos. Ó, o Roberto Carlos, fubá, ele pede rosas brancas e vermelhas. E que as comidas do camarim sejam bem leves, como pãozinho, fruta, queijo. Pra beber, ele gosta de suco, água e refrigerante. Nada de bebida alcoólica. Também o Roberto Carlos já não pode estar bebendo, né gente? Senão ele muda de personalidade. De Roberto Carlos, se ele beber, ele vira o beu do Robertão do bar. Nossa, você não sabe do que ele é capaz. Ele pega, ele bate o galambéque. Bibi. Gente, esse é o vídeo de hoje então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, com as exigências dos famosos. Será que se eu for famoso, um dia eu vou exigir as coisas... Ah, eu vou exigir um monte de coisas, fubá. Quero só coisas bonitas e chiques do meu camarim. Vamos ver, se eu ficar famoso, um dia eu conto pra vocês como que vai ser meu camarim. Eu faço o tour pelo camarim e minhas exigências. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma fuçada, fubá, assim como quem não quer nada. Mas fuce mesmo, fuce e refuce. Traga mais gente pro canal, fala assim, as minhas exigências que você vai lá e se inscreva naquele canal daquele rapaz de ação. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Faça suas exigências na sua casa também. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.